Sejam bem-vindas no meu canal. No vídeo de hoje, vou estar mostrando meus queridinhos, produtos queridinhos que eu tenho. Não se assuste que a maioria for da Scala, meninas. Estou apaixonada nessa marca. Meu cabelo é outro depois que eu comecei a usar produtos da Scala. E além de que, o valor é excelente. Deixo meu cabelo hidratado, nutrido, cacheado, volume, excelente. E além, pagando um pouco, minha amiga. Isso é muito importante. O primeiro produto que eu estou apaixonada nele é esse creme aqui, meninas. Que perfeito esse creme. Caso você já usou tudo e não achar nada para o seu cabelo, esse aqui você precisa testar. Ele é muito bom. Além de deixar o cabelo super levinho, cacheado, definido e nutrido, você pode usar também como nutrição, né? Para fazer uma drapação aí, daquela que a gente gosta, e usar ele. É maravilhoso, menina. Muito bom. O segundo produto que eu amo, que eu não fico sem, é esse óleo aqui, do bicho da seda. Isso aqui, para ponta dupla, quem está com cabelo poroso, usar esse aqui é maravilhoso. Amo usar esse aqui para parar a dor de pontas, depois que eu lavo meu cabelo. Ou se caso você quer passar na raiz, para o crescimento, é ótimo também. Muito bom. Vale a pena ter também. O outro produto que eu amo, né? Esse óleo de argã, meninas. O meu tem o outro, acabou. Comprei esse novo. É ótimo. Óleo de argã para fazer nutrições, ou então colocar dentro do shampoo e lavar o cabelo. É muito bom. Óleo de argã serve para todo tipo de nutrição, hidratação, shampoo. Você pode usar e abusar no cabelo e no corpo. É muito bom mesmo. Sou apaixonada por óleos. Eu amo óleos. Um outro creme que eu estou apaixonada é esse aqui, meninas. Esse aqui é o de café verde, meninas. Isso aqui, se você está precisando de uma bomba de nutrição, esse creme aqui é maravilhoso. É muito bom mesmo. A marca da Scalys tem uns produtos muito bons para o cabelo. Tipo assim, quanto mais leio sobre os produtos, mais amo o que eles põem no produto. Tipo, a qualidade do produto, né? E a preço também. É muito bom. Os cremes, esses cremes eu paguei 5 dólares, né? Mas no Brasil eu acho que ele é a média de 8 a 9 reais. Se eu estiver errada, por favor, me corrigem aqui nos comentários. Se for 8 reais mesmo aí. Mas esse aqui é um também que você pode ter, investir, amar, cuidar do seu cabelo, que ele é muito bom. É um dos queridos também. Outro, que caso você precisa, meu amor, de nutrir seu cabelo e deixar seu cabelo super hidratado, sem, tipo assim, precisar misturar muita coisa. Ok. Esse aqui de óleo de coco, meninas. Esse Scala de óleo de coco é maravilhoso. Maravilhoso. E se caso você queira, tipo assim, uma Scala, né? Esse aqui de óleo de coco. E pegar o óleo de argã, colocar dentro. Isso aqui vai dar uma bomba de nutrição. É muito bom mesmo, meninas. Sem, né? Sem piada, entendeu? Muito bom. E se você tem cabelo preto, né? E tá com o cabelo meio assim, opaco, sem brilho. Aqui, vou mostrando. Se é aqui ou se é aqui. Esse creme aqui da Scala, a negra eu acho o nome. É ótimo pro seu cabelo. Você tem cabelo preto, quer deixar o cabelo mais brilhoso, mais hidratado. Esse creme aqui é perfeito pra você. Pode investir, porque ele é muito bom mesmo. E outro que eu amo, esse aqui ó, o Divino Carpotão. Divino Potão, né? Divino Castão. Divino Potão, ele é muito bom também. Mas esse Divino Potão pra cabelos que são meio secos, ressecados, ele não é bom, meninas. São tipo assim, pra 2, 2, A, 1, tipo assim, 3, mas pra 4, não indico porque ele deixa o cabelo nutre, sabe? Da maneira correta, ele não é bom. Ele é bom só pro 3, A, C, 2 e 1. Ele é ótimo. Sei que você que vai investir também nisso aqui, ele é muito bom. Mas pra cabelo mais seco, não é bom. Mas eu tenho um pra você. Ótimo. Esse creme aqui, bebê, ele é maravilhoso. Esse creme aqui, ele é super tutão. Ele é crespo e cacheado. Você pode usar no cabelo crespo ou no cacheado. Mas é uma nutrição, tipo assim, 3 minutos você vê a diferença do cabelo. E olha, ele é específico pra cabelos bem mais ressecados. Por quê? Olha pra você ver. Ele não cai. Tá vendo que ele não cai? Ele não cai porque ele é super concentrado. E cremes, assim, ele é específico pra cabelos crespos, né? Cabelos que são mais secos, né? O 4A, o 4C. Então, ele é muito bom. Esse creme aqui pra cabelos como o meu, eu não posso fazer fitagem com eles. Porque se fazer, ele vai baixar. Então, ele é específico só pro cabelo mais crespo, sabe? Pra poder fazer fitagem. Se caso você queira fazer. Esse é ótimo também pra poder dar uma nutrição. Eu nutri... Eu nutrii meu cabelo com ele hoje. Né? Eu nutrii, hidratei, tudo. Mas retirei. Não deixei no meu cabelo. Eu finalizei ele com esse divino... Esse aqui, ó. Divino potão. Hoje eu finalizei com esse divino potão. E olha pra vocês verem. Como tá bem soltinho. Tá pesado. Os cachos ficam bem definidos. Do jeitinho que eu amo. É ótimo. Outra creme da Scala também. Que ele é perfeito. É esse creme aqui, ó. Pra definição, né? Caso você queira um... Precisando de um produto pra definir os cachos. Depois que você faz a sua nutrição. Quer deixar um produto legal. Aqui, ó. Ele é muito bom também. Ele é pra todo tipo de cachos. Sabe? Pro A... Desculpa. Ele é pra todo tipo de cachos. Pro A, 2. Pro B, 2. É pro C, 2. E pro 3, A. Pro 3, B. 3, C. 4, A. E 4, B. E 4, C. Então ele é pra todo tipo de cachos. Tá vendo aqui? Então ele é perfeito pra deixar na finalização do cabelo. Então caso você tá precisando de um creme pra finalizar seu cabelo. Que vai deixar perfeito. Inverta nesse aqui que esse é bom também. Óleos. Gente, eu sou... Sabe, né? Os óleos... Já mostrei dois. Mas esses dois aqui é meu perfeito. Esse de rinsino, não. Se eu pudesse comer, eu comia. Porque ele é bom demais. Eu aplico esse óleo em tudo. No shampoo, no creme. Ajuda muito no crescimento do meu cabelo. O óleo de rinsino. É um bom investimento. Super barato. Paguei 2 dólares nele. Não sei quanto custa aí no Brasil. Mas me deixem saber quanto custa o óleo de rinsino aí no Brasil, meninas. Porque eu fiquei em dúvida agora. Eu também queria falar sobre esse produtinho aqui. Esse produtinho aqui, ele é muito bom. Caso, tipo, no outro dia você acorda. O cabelo tá bem cheio de frizzes, sabe? Bem afuasado. Pois é. Esse produto aqui, ele é bom pra controlar os frizzes, sabe? Deixar os cachos, né? De novo. Voltar ele. Toda definição dele. Ficar bonito. Brilhoso. Esse aqui foi um recebido que eu recebi. Já tem uns 4 meses já. Tá até pouquinho. Tá bem que eu uso muito ele no dia, no day after, né? Tipo assim, quando eu acordo e eu quero arrumar meu cabelo. Ele é muito bom. Também vale muito a pena caso vocês queiram. Isso aqui eu acho que é 25 dólares. Não sei se vocês fazem entrega no Brasil. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo caso vocês queiram fazer. Meninas, e o outro óleozinho, um óleozinho maravilhoso. Esse óleo é maravilhoso aqui, ó. Pra antifreeze também. Esse óleo, ele é muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Caso vocês ainda não testaram dele, vale super a pena também. Muito bom. Paguei, eu acho que foi 7 dólares nele. Deve ter no Amazonas. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem. E caso vocês queiram comprar. Espero que vocês tenham gostado de cada produto aqui que eu compartilhei com vocês. Que eu amo em ter. São produtos super baratos. Que você pode encontrar em qualquer lugar. E além de que, vai deixar seu cabelo super hidratado, super nutrido. Seus cachos bem bonitos também. Porque uma cacheada sempre precisa ter bastante produtos. Produtos diferenciados. Porque o meu cabelo, quando eu uso só um creme, sempre, sempre. Ele acostuma com o creme e depois não faz o mesmo benefício o creme. Então é bom você ter dois produtos. Porque aí você fica intercalando, né? Um e outro. Pra que teu cabelo não fique acostumando com o produto. Bom, eu tenho uma ou duas máscaras, né? Não, agora eu tenho várias. Mas antes eu tinha só duas máscaras. E eu intercalava, sabe? Entre as duas. Uma semana eu tentava com uma, uma semana com outra. Assim meu cabelo não acostumava. E não perdia, né? Os benefícios do produto. Porque cabelo que fica muito tempo com o mesmo produto. Ele perde o efeito. Parece que o produto não faz. Você já acostuma. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de compartilhar o vídeo. Deixa o seu like. Se você é novo aqui, se inscreve no canal. Você é bem-vinda. E já quero agradecer as novas inscritas. Muito obrigada, meninas, pra novas inscritas. Nós somos 283 inscritas. E eu sou muito feliz e quero agradecer. Sou muito grata mesmo a cada uma. Se inscreva aqui. E se você é novo aqui, já se inscreve no canal. Muito obrigada por ter assistido. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.